Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Aqui o Nicolas Elite 25 horas, mais os translados que vai ser feito com muito sucesso. Estamos aqui no heliponto aqui de Juquei, litoral norte. A aeronave já está chegando e já já vamos dar continuidade à viagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri